Essa é a hora de você mostrar o que você sabe fazer Chegar mais perto pode aproveitar, hoje eu não quero nem saber Vem, anda logo, tô te esperando O meu corpo treme quando sabe que tu tá chegando Vem, não se importa com o que tão pensando Só me interessa tua boca me beijando Hoje a gente vai tocar o tempo Chegará o calor Se quiser colar então demoro Hoje vai dar calor Hoje a gente vai tocar o tempo Chegará o calor Se quiser colar então demoro Hoje vai dar calor Então se prepara que eu vou jogando na cara Ninguém me impede nem para E eu quero mais, mais Então cai pro meu lado naquele pique ousado Do jeito certo ou errado a gente faz Faz Essa é a hora de você mostrar o que você sabe fazer Chegará o calor